Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Vocês me mandam essas perguntas lá no direct do Instagram. Eu abro aquela caixinha de perguntas, vocês me mandam as perguntas totalmente anônimo ali. Não, no caso, eu sei quem tá mandando, mas é anônimo porque eu não divulgo pra ninguém. O lance é não ficar com dúvida, beleza? Então, se você não me segue lá no Instagram, já me segue lá pra você me mandar a sua pergunta pro próximo vídeo, beleza? Então, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, aproveita e já curte o vídeo, porque se eu deixar pra pedir depois, eu vou esquecer e você vai esquecer de curtir também. Então, curte logo que eu te garanto que vai valer a pena. Primeira pergunta que eu separei aqui é o seguinte. É normal querer mijar depois de ter ejaculado? Sim, é normal. O orgasmo desencadeia sinais neurológicos que estimulam a vontade de fazer xixi. E isso é um processo de defesa do nosso corpo pra lavar o canal da urina pra caso algum invasor tenha invadido o canal ali da urina durante o ato sexual, né? Você não sabe onde você tá enfiando seu pinto? Aí, meu filho, o corpo tem que se virar pra limpar ali o canal da urina. Tô brincando, mas é exatamente isso que acontece. Mas se você não sente essa vontade de fazer xixi depois do ato sexual, se não, depois de ejacular, né? Isso não tem nenhum tipo de problema. Não tem nada de errado com você. Mas isso é possível de acontecer e é bem comum acontecer. E isso acontece com as mulheres também. Então, elas também sentem essa vontade de fazer xixi, né? De urinar depois do ato sexual. Ainda mais, né? Que ela tem um canal ali da uretra dela que fica bem mais próximo. Então, é bem mais arriscado ter algum tipo de infecção. Até porque é meio que comum, né? Algumas mulheres terem infecção urinária. Então, é uma defesa do corpo essa vontade de fazer xixi, tanto no homem quanto na mulher. Então, gente, aquela história que a gente vê em filme, né? Que acaba ali o sexo, que os dois ficam deitados na cama e tal. E, gente, isso é só história de filme. Que, na real, se você usou camisinha, você tem que levantar pra tirar. Dá vontade de fazer xixi. Vai tomar banho. Então, aquilo ali é só história. Mas, enfim. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre quanto tempo você pode ficar com a camisinha depois de ter ejaculado. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui no card e aqui na descrição do vídeo. Vai lá dar uma olhada. Segunda pergunta que eu separei foi Como tirar manchas da virilha? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre isso. E lá eu falo sobre o que causam essas manchas na virilha e também nas axilas. Eu falo o que você deve fazer pra evitar essas manchas. E o que você pode fazer pra você tratar caso você já tenha essas manchas. Então, tem um vídeo completo aqui no canal sobre isso. Eu vou deixar ele aqui no card, vou deixar aqui na descrição. Vai lá. Mas, assim. Basicamente, são duas coisas que causam essa mancha. Tanto na virilha quanto nas axilas. A irritação e o atrito. São essas duas coisas que causam. Enfim. Vai lá naquele vídeo que eu falo como você evitar essa irritação e esse atrito. E também como você pode fazer pra tratar caso você já tenha essas manchas. Galera, lembrando que eu não sou nenhum profissional da área da saúde. Então, pra responder essas perguntas mais específicas, eu troco uma ideia com alguns amigos meus que trabalham nessa área, que são profissionais da saúde. Tem um estudante de medicina que tá terminando, já tá entrando na residência. A gente tá acompanhando esses estudos dele. Na verdade, eu já até falei com ele pra gente fazer uma live lá no Instagram pra vocês conhecerem. Enfim. Vamos ver se vai rolar essa live. Tem também uma dermatologista, tem também uma fisioterapeuta e tem uma enfermeira. Então, eu troco uma ideia com essa galera e aí eu tiro uns termos técnicos e trago as respostas aqui no canal, beleza? Então, a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala na internet, com as respostas que a gente dá, porque, né, existem outras pessoas. Vocês estão aí ouvindo. E eu não quero que vocês percam a credibilidade naquilo que eu tô falando. Então, por isso, eu pesquiso muito antes de falar aqui com vocês, beleza? Então, vamos lá. Próxima pergunta que eu separei é o seguinte. Tiago, você acha que devemos ter uma gilete para cada parte do nosso corpo ou uma só? É o seguinte. Se você tá com todas as partes do seu corpo, onde você vai passar essa lâmina saudável, se você não tá com nenhuma micose, nenhuma bactéria, não tem problema. Você pode usar a mesma lâmina pro corpo inteiro. Você não precisa ter uma pra cada parte do corpo. Mas tem duas observações que eu quero deixar aqui pra você e pra quem usa lâmina de barbear no corpo inteiro. A primeira é, essas lâminas que a gente compra, elas são descartáveis. Então, a gente usa uma ou duas vezes, enfim, vem dizendo na embalagem quantas vezes a gente quer, é indicado a gente usar, depois a gente tem que descartar e pegar outra. Porque, conforme a gente vai usando, ela começa a parar de cortar e aí ela começa a machucar a pele. Então, não dá pra usar várias vezes. Então, se você usa a mesma lâmina no corpo inteiro, você vai ter que trocar essa lâmina com mais rapidez. Então, você tem que ter isso aí na tua mente. De repente, seria interessante você ter uma lâmina diferente pro rosto, porque a pele é mais sensível. Então, assim, né? Se a lâmina já não tiver muito boa, já tiver bem gasta e você for usar e se machucar, no rosto é ruim. Então, eu sugiro que seja uma lâmina diferente pro rosto. Mas, a segunda observação que eu quero deixar aqui é o seguinte. Avalia se é interessante você usar a lâmina no corpo inteiro. Por quê? Quando a gente raspa o pelo, no que ele vai crescer, causa certo incômodo, certa irritação. Às vezes, coça, pinica. E aí, acaba que é um pouco desconfortável essa sensação de coçar, de pinicando, porque o pelo tá nascendo porque você raspou ele no caso. Então, para pra avaliar se vale a pena você raspar o corpo inteiro, de repente, sei lá, o peito, a perna, a virilha. Tem gente que raspa a virilha com lâmina. Então, avalia se é interessante você raspar ou você fazer, você aparar os pelos. Tem várias máquinas aí que você pode usar. Aqui no canal tem um vídeo que eu já mostrei a máquina que eu uso. Vou deixar o link desse vídeo aqui no card. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também. E essas máquinas, elas aparam o pelo bem rente ali a pele, fica o pelo mais baixo. De repente, se você passar a máquina zero, fica quase que zero, mas não fica lisinho como se você tivesse passado a lâmina. Mas, em compensação, não pinica e não causa aquele desconforto quando o pelo tá nascendo. Porque quando raspa, gente, é desconfortável. Eu não tenho o hábito de raspar, mas eu já usei pra experimentar, enfim, quando não sabia. E não é interessante, pelo menos eu não gosto, eu prefiro aparar o pelo. Mas, se você gosta da sensação de lisinho, de passar a mão e a pele tá lisinha, você não quer ver, tipo, o pelo ali baixinho, aparado, você quer ver liso, avalia se não é interessante de repente você fazer uma depilação com cera ou até mesmo uma depilação a laser, que você vai fazer ali. Só que assim, a diferença da depilação a laser é que com o tempo de você fazer nessa depilação, o pelo vai parar de nascer. Mas, caso você não queira, tipo, fazer um procedimento que vai parar de ter pelo naquela área, você gosta, não sei, você não sabe dia de amanhã, vai que amanhã você quer ter pelo ali onde hoje você não quer. Vai pra depilação com cera, porque ele vai tirar na raiz, não vai deixar pinicando quando estiver nascendo e vai te dar a sensação de liso. Me conta aqui nos comentários se você tem o hábito de raspar o corpo com lâmina ou se você faz com depilação. Se você já fez depilação a laser em alguma parte do corpo, conta aqui nos comentários por quê. Eu dei aqui o meu relato, a minha experiência, mas a sua experiência, de repente, eu nunca fiz depilação a laser. Então, se você já fez, conta aqui depilação com cera, porque outros caras que podem estar com dúvidas, pode ler o seu comentário ali e ver, tipo, de repente, a sua experiência pode ajudar ele em alguma coisa. Então, bora usar os comentários aí. Eu tô fazendo a minha parte, agora você pega e faz a sua e deixa aqui nos comentários a sua opinião em relação a isso, beleza? Bora lá pra outra pergunta que eu separei, que é o seguinte. Você tem chulé? Responde por favor. A melhor parte é o... Foi o por favor. Vocês têm umas curiosidades que às vezes eu paro e penso assim e falo, cara, esse povo tá tirando uma com a minha cara, eles tão me zoando, não é possível? Então é isso, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo chulé, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral e isso é muito importante pra mim, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, não esquece de me seguir lá no Instagram, a gente se vê por aí, tchau!